e hoje é quarta-feira dia 1º de abril de 2020 sejam bem-vindos ao nosso boletim do coronavírus de hoje aquele momento do dia aqui no nosso canal onde eu trago para vocês notícias que saem ao redor do mundo é sobre essa pandemia terrível que a gente está vivendo maioria dessas notícias que não chegam para gente aqui através da nossa mídia então se você quer tá bem informado de verdade sobre tudo que está acontecendo se inscreva aqui no canal agora e fique por dentro tá já quero avisar vocês fazer um alerta que hoje tá pesado tá hoje sabem que eu sempre busco garimpar notícias boas no meio dessa loucura toda mas hoje tá complicado tá hoje o nível das notícias está bem pesado eu nem ia fazer o boletim hoje eu tô irritado demais tô muito irritado com as notícias estão saindo a a respeito da responsabilidade na verdade da falta da resposta de responsabilidade da China nessa questão toda a gente vê que cada vez tá mais comprovado que a China agiu com dolo e tudo isso que tá acontecendo todas essas vidas estão sendo perdidas quase 50 mil vidas são responsabilidade na verdade direta da China tá inclusive hoje tem algumas algumas notícias aí que que corroboram o que eu tô falando tá então eu não ia de verdade gravar hoje o boletim que eu tô 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 legal hoje não tô irritado tô para baixo mesmo com essas acontecimentos aí mas muita gente aí é dos nossos inscritos aqui que escreve por brigadinho eu fico esperando o boletim para dormir pô achei que me ia sair hoje eu tava esperando aqui porra tava ansioso então eu gravei em consideração a você está aí me desculpa esse se minha energia não tiver muito bom nesse momento tá vamos lá começar aqui da forma que a gente sempre começa no momento temos ao redor do mundo 932 mil 605 casos confirmados como eu falei ontem eu acreditava nas próximas 48 horas a gente alcançar um milhão de casos e vamos alcançar amanhã com certeza e nesse momento também temos 46 mil 809 mortes confirmadas com 193 mil 259 casos recuperados e vem que o número de mortes ele cresce mais rapidamente ultimamente do que o de casos recuperados e isso se deve ao fato que muita gente morre muito rápido e tem um curso muito agudo da doença e as pessoas que se recuperam demoram muito para se recuperar tá é vou mostrar aqui o nosso mapinha pessoal pede para mostrar sempre pessoal vai viver o mundo com catapora é um absurdo que tenha chegado nesse ponto então vamos lá vocês vêm que cada dia que a gente eu mostro mapa para vocês a uma proliferação não só do número aqui a rússia é incrível na rússia país dessa extensão aqui é uma maravilha média quase não tem caso né e como todo o país comunista deve estar passando mesmo os dados de verdadeira né então aqui ó e aumentou muito a intensidade dos pontos na na europa de uma forma geral como vocês podem ver não só o número como a intensidade né e agora a gente tá vendo o que esse é esse fenômeno se alastrando mais pela américa do sul e américa central qual que é o grande problema disso né é que são países em desenvolvimento países pobres sobretudo da américa central alguns países américa do sul e agora espera-se que o vírus começa a espalhar com mais é com mais intensidade na áfrica né qual que é o problema da áfrica em si problema que não tem como saber o nível de disseminação do vírus lá porque lá é tudo tão rudimentar o sistema de saúde que não tem sequer notificações né então é natural que a gente veja essa pandemia em níveis estratosféricos do mundo inteiro e lá na áfrica os números que cheguem sejam números baixíssimos embora não correspondam à realidade né então vamos lá vamos passar aqui algumas notícias globais né a organização mundial de saúde é uma genialidade perfeita é acabou de dizer que nos próximos dias atingiremos um milhão de casos e 50 mil mortes de saúde nossa ninguém sabia disso acabei de passar para vocês aqui né qualquer pessoa que tenha pelo menos dois neurônios saberia disso e ainda nessa nessa linha de genialidade a ONU acaba de dizer hoje dá uma declaração oficial dizendo que a pandemia do coronavírus é o maior desafio desde a segunda guerra mundial incrível né a generalidade dessa galera né só eles perceberam isso ninguém mais percebeu e aí temos aqui duas notícias caráter de curiosidade o Wimbledon né o torneio de Wimbledon de de tênis foi cancelado então e a primeira vez que ele é cancelado desde a segunda guerra mundial olha só e uma outra notícia que eu achei interessante para caramba é o fato de que o mundo essa notícia saiu na CNN tá o mundo poderia em breve pode desculpa o mundo pode em breve ficar sem espaço para armazenar petróleo isso pode jogar os preços do petróleo abaixo de zero logicamente vai ser isso aí é muito improvável que aconteça né que o preço chegue sequer a zero né mas o fato é de que é como diz aqui na reportagem da CNN CNN Business as estradas estão vazias os aviões estão todos em solo não estão voando as fábricas que também utilizam combustível também estão todas paradas e a produção de combustível não para né sobretudo na essa briga constante que tem Rússia e e países árabes ali por preço do barril de petróleo né então é eles estão ficando sem lugar para estocar porque não tá tendo saída e fizeram uma um levantamento hoje você para vocês darem uma olhadinha no gráfico aqui ó esse gráfico tá é um valor corrigido do do barril de petróleo lá em 1946 ou seja na época da logo pós guerra mundial né 1946 aqui da segunda guerra mundial o barril de petróleo só subiu 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 teve o pico lá em dois mil e pouco pai agora considerando a correção da inflação o barril de petróleo retornou ao seu valor mais baixo desde o período pós segunda guerra mundial curioso né esse fato de que realmente de repente vai faltar lugar para estocar é curioso vamos lá é vamos para o nosso ranking tá estados unidos disparado em primeiro lugar com 214 mil quatrocentos e quarenta e quatro casos confirmados 214 mil quatrocentos e quatro casos confirmados quatro mil setecentos e quatro mortes 8.878 casos recuperados tá é só uma visão global do ranking primeiro estados unidos depois itália depois espanha em quarto a china com aqueles números mentirosos dele deles e em quinto a alemanha tá que que temos notícia de dois estados unidos aqui bom hoje a primeira notícia tem a ver com o nosso país é que a o de new york times jornal fez uma matéria gigantesca descendo o sarrafo do nosso presidente jair bolsonaro tá é usam aqui palavras bem agressivas assim falando que não como se fosse um retardado né por ele ter falado é que a que era só uma gripezinha e tudo e por não ter motivado a população brasileira a se isolar a praticar o isolamento social né então meu irmão é uma é uma matéria monstruosa com eles descendo o sarrafo no presidente tá então com vontade mesmo descer o sarrafo nele bom agora vamos falar de notícias sobre os estados unidos em si tá bom é donald trump hoje ele falou que a severidade de uma declaração tá uma entrevista dizendo que a severidade do coronavírus fez ele mudar a sua visão situação sobre a doença né ele era um dos do que um dos que falavam que não era nada demais que não precisavam se preocupar né e agora ele mudou e aí segundo as próprias palavras dele disse o seguinte eu acredito que olhando através da da forma do contágio como é tão contagiosa essa doença ninguém nunca viu algo assim onde vale um grupo de várias pessoas do nada apresentar uma doença por estar na presença de somente uma pessoa infectada foi o que ele disse né ele falou assim e também a violência dessa doença se ela acertar uma pessoa certa ou seja aquelas pessoas que são mais suscetíveis né com comorbidades ou não estão idosas é ela realmente coloca a pessoa em problemas profundos o que ele falou tá e aqui a notícia uma das notícias começou a deixar revoltado tá a gente da inteligência serviço de inteligência americano hoje falaram de forma concreta tá que a china é o que a gente já já suspeitava mas a gente já sabia né mas sempre quando você acaba sendo é o seu modo de pensar acaba sendo confirmado por um agente da do serviço de inteligência americano que é o serviço de inteligência mais mais eficaz do mundo você vê que realmente a coisa é séria então aqui o que que o o isso aqui foi publicado hoje pela foxnews tá a gente serviço de inteligência americana dizem que a china mentiu a respeito do coronavírus colocando o mundo inteiro em risco tá é falaram que estão dizendo aqui que acontece o seguinte ó palavras do próprio agente que a a china mentiu não só no número de casos mentiu sobre o número de morte mentiu sobre o perfil da doença tá e aí a deborah burks do departamento estadual de imunologia da casa branca tá ela falou que eu sei ela disse o seguinte nessa mesma matéria tem uma tem uma uma fala dela diz que a comunidade médica interpretou a doença de acordo com os dados que a china divulgou e isso é muito sério porque ninguém ninguém então percebeu ninguém pode se preparar porque realmente estava por vir e o resultado é o que a gente está vendo na itália e na espanha segundo ela tá ou seja aquele aquela cambada de comunista sem vergonha mentiu deliberadamente tá e por conta disso o mundo realmente achou que era só mais uma gripezinha que era só mais uma né uma influência dessas aí e não se preparou e o resultado disso é o que a gente está vendo aí quase 50 mil mortos já é e aí ainda nessa nessa linha de raciocínio o médico que sobreviveu ao ebola ele atende nos pronto-socorro pronto-socorro de nova york disse também para fox news que as pessoas estão morrendo de coronavírus porque a comunidade médica e os governos hoje não estavam preparados né é aqui segundo palavras dele deixa eu ver o nome do Dr. Spencer Spencer esse mesmo tá Dr. Craig Spencer é o nome dele falou que o que ele acredita que aconteceu foi que o mundo o mundo inteiro ficou vulnerável a essa pandemia porque as pessoas realmente não tinham ideia do que estava por vir né e ele tá querendo divulgar isso para que os colegas dele das outras partes dos Estados Unidos possam se preparar para o que está por vir né já que ele tá ali no epicentro americano que é Nova York tá então dos Estados Unidos o que tínhamos para falar era isso você dar uma olhadinha se você gosta de gráfico gráfico dos Estados Unidos tá aí ó crescimento explosivo né número de casos vamos lá vamos lá Itália segundo lugar segundo lugar no ranking Itália nesse momento 110.574 casos confirmados com 13.155 mortes e 16.847 casos recuperados tá notícia da Itália saiu no mail online dailymail.co.uk que é o um dos principais jornais do Reino Unido Itália vê o número de mortes crescer tá é no seu deixa eu voltar aqui a Itália vê o número de mortes crescer no seu menor na sua menor quantidade em uma semana 727 novas mortes mas o número de novas infecções tem um aumento agudo com 4.782 novos casos tá desculpa aí meu irmão minha cabeça está virada no alho então agora vimos aqui a Itália então é novamente diminuiu o número de novas mortes nas últimas 24 horas mas estava diminuindo também o número de novos casos e deu mais um pico novos casos tomara que seja algo que não que não seja muito relevante assim que isso aí seja uma uma linha fora da curva um pico fora da curva e que volte porque ontem a gente falava aqui que especialistas estavam dizendo que a Itália pode ter já alcançado o pico da epidemia lá no país né bom vamos lá terceiro lugar está a Espanha Espanha está alcançando a Itália tá vai provavelmente ultrapassar a Itália Espanha está com 104.118 casos confirmados 9.387 mortes 22.647 casos recuperados tá o que tem de notícia da Espanha Espanha tem um novo recorde de mortes em 24 horas 864 novas mortes de ontem para hoje tá 864 e ultrapassam então também os 100 mil casos mais um país a ultrapassar 100 mil casos confirmados tá essa notícia aí é do Metro Metro.co.uk que é também um dos principais portais de notícias do Reino Unido tá é é China 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 em quarto lugar no ranking com 81.554 casos 3.312 mortes 76.238 casos recuperados vocês vejam só Nova York se eu não me engano só Nova York já ultrapassou o número de casos da China inteira sendo que a China é o país mais populoso do mundo com 1.4 bilhão de habitantes tá 1 bilhão e 400 milhões de pessoas lá e ainda assim Nova York sozinho já tem mais casos que a Índia que a China tá aqui vamos ver aqui em Nova York é Nova York 83.738 casos 83.738 casos em Nova York e a China 81.554 casos é realmente um primor de saúde público é é o que que temos de notícias da China ah notícias sensacionais sensacionais tá primeiro a China a China depois de alguns dias sem sem transmissão local teve novamente transmissão local e botou outra cidade agora em quarentena com medo de que venha uma segunda onda do vírus tá é pesquisadores chineses disseram ter encontrado achar que o vírus sofreu mutação tá lá no lá na China já porque encontraram um paciente que está com uma alta que apresentou uma alta carga viral após quarenta e nove dias de infecção olha que maravilha sensacional ou seja agora tem um diabo de uma mutação desse vírus lá na China que pode infectar a pessoa e torná-la transmissora do vírus por quarenta e nove dias que maravilha primeira notícia boa da China segunda notícia sensacional é deixa eu ver aqui cidade chinesa resolve banir o hábito de comer cachorros e gatos com uma nova lei para segurar a pandemia de coronavírus olha que legal agora não estão mais comendo nem cachorrinho nem gatinho e aqui a gente vê uma foto bacana um cachorrinho de um gatinho aqui ah não gatinho isso aqui é uma bolsa um cachorrinho numa jaula esperando para virar comida olha que legal que hábito de alimentação legal dos chineses né e aí tem mais uma notícia que legal também da China tá é médico que alarmou o mundo a respeito do covid-19 desaparece eu falei aqui outro dia da daquele outro médico como é que é o nome dele o Liu Wang é isso deixa eu ver se eu achei se tem o nome dele aqui nesse é Liu Inliang Liu Inliang aquele que fez o vídeo para o mundo dizendo o que tinha acontecido né papai que morreu de coronavírus e aí teve esse também que é o doutor Ai Feng o Ai Feng foi um dos que tentaram alertar o mundo que estava acontecendo alguma coisa muito estranha na China e uma doença nova muito perigosa papapá e aí ele começou a ser oprimido pelo Partido Comunista Chinês isso aqui é uma matéria da Fox News também tá vocês acham no Fox News isso hoje e aí ele tá desaparecido agora há seis dias é sensacional basicamente aqui ó resumindo a matéria o Partido Comunista Chinês mandou ele calar a boca ele não calou seguiu falando pro mundo aí tentaram prender ele e aí ele seguiu dizendo pro mundo então que pro mundo se preparar que tava surgindo uma nova pandemia e aí agora ele sumiu sensacional vamos lá agora outras um território que tá subindo muito rapidamente no ranking também é o Reino Unido tá Reino Unido tá batendo quase 30 mil casos confirmados aqui ó 30 mil é 29.474 casos com 2.352 óbitos que dá uma letalidade de aproximadamente 10% ou seja aquela letalidade que a gente viu na China ali é tudo papo furado meu irmão a gente tava tranquilo lá 83 mil casos morreram 3 3 mil ah então a letalidade ali é de 3% mentira rapá cambada de vagabundo tá notícia aqui do do Reino Unido Reino Unido tem um recorde então diário com 563 mortes tá e 4.324 casos em 24 horas então nas últimas 24 horas 563 novas mortes 4.324 novos casos tá lá no Reino Unido já estão começando a fazer aquele esquema de chegou no hospital tem que ver quem tem mais chance de sobreviver quem não tem tanta chance mais velhinho mais ou que tem algum problema de saúde pá amigão vai morrer em casa porque não tem leito pra todo mundo infelizmente tá isso tá acontecendo e aí essa matéria aqui ela eu li uma outra matéria também essa matéria do Daily Mail eu li uma outra matéria do Telegraph dizendo que o grande problema que causou que saturou o sistema de saúde do Reino Unido então o que estão fazendo estão tendo que começar a selecionar quem vive e quem morre estão dando alta pras pessoas antes do tempo então o cara dá uma melhoradinha mas ainda tá com a porra do vírus não tem como manter o cara ali porque tem um outro chegando já com parada respiratória então libera esse malandro e aí esse cara vai pra rua e volta a infectar outras pessoas complicado demais vamos lá outra notícia aqui de um outro país que também tá tendo um crescimento dos casos tá Austrália os australianos devem ficar em lockdown até junho admitiu o chefe de polícia lá tá imagina até junho em lockdown meu Deus do céu bom vamos pro nosso Brasilzão aí né pra gente poder terminar aqui que hoje não tô muito legal mesmo não vamos lá Brasilzão tivemos aí um aumento de aproximadamente 40 mortes e de 1.100 casos de ontem pra hoje então nesse momento temos 6.836 casos confirmados 240 óbitos 127 casos recuperados tá e aí o que que a gente tem de notícia mais relevante hoje no Brasil tá é isso aqui ó infelizmente saiu um estudo feito por especialistas de Harvard tá e aí vai muita gente falar é brincadeira você é alarmista que papapá espalha o pânico bom gente se vocês acham que vocês são mais credenciados do que os especialistas de Harvard pra fazer um estudo então pega o currículo de vocês e manda ir lá pra Harvard lá eu trago pra vocês aqui dados tá sempre aí ninguém fala mas eu não acredito nisso então vai lá reclama com o pessoal de Harvard pessoal de Oxford pessoal lá do Imperial College porra reclama com eles porra pega o currículo de vocês e manda pra lá de repente vocês são uns gênios que não foram descobertos ainda pela ciência então vamos lá um estudo um trabalho assinado por especialistas de Harvard e pelo secretário de vigilância do Ministério da Saúde ou seja o pessoal de Harvard fez um estudo mandou pro Ministério da Saúde e falou assim é isso mesmo a sua realidade e aí o secretário de vigilância do Ministério da Saúde que é aquele senhor que tá sempre o Vanderson Oliveira que tá sempre do lado do do ministro Mandetta nas coletivas de imprensa diária do Ministério da Saúde ele assinou o trabalho junto tá então o que que diz um estudo divulgado um estudo divulgado em plataforma científica assinado por especialistas da Universidade de Harvard nos Estados Unidos e pelo secretário nacional de vigilância em saúde do Ministério da Saúde do Ministério da Saúde Vanderson Oliveira aponta cenários como possíveis com possíveis medidas que podem precisar ser tomadas pelo governo federal no combate à pandemia do coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil o texto alerta para falta de recursos de saúde no país já no começo de abril para a possibilidade do governo requisitar o controle de leitos de hospitais privados a necessidade de produção de insumos e mobilização de grandes formadores de opinião por uma mensagem única para conter a epidemia o que que diz mais especificamente diz que nas capitais os pesquisadores os pesquisadores preveem que a falta de equipamentos em hospitais comece a partir do dia 21 de abril tá então a partir de 21 de abril de acordo com estudo vai começar a faltar tudo nos hospitais e aí o Vanderson de Oliveira diz o seguinte vai aumentar ainda mais as desigualdades pré-existentes o que exige uma reflexão sobre equidade e ética na alocação de serviços e diz ainda que evitar esse cenário é a tarefa primordial do Ministério da Saúde a gente está vendo nosso Ministério da Saúde fazer um belíssimo trabalho estão correndo atrás de realmente tentar correr atrás de insumos, de leitos para que isso não aconteça aí segue o estudo possibilidade de estatizar hospitais temporariamente os pesquisadores também apresentaram 12 cenários possíveis de acordo com as possibilidades de evolução do vírus no país em um deles os especialistas sugerem a necessidade de estatizar temporariamente hospitais particulares caso haja redução nos atendimentos e serviços da rede pública contra a lotação do sistema público de saúde o artigo propõe o exemplo da Espanha para diminuir o número de atendimentos na rede pública o país europeu pôs todos os hospitais particulares sob o controle do Estado o que que isso quer dizer que você meu camarada que está aí em casa tranquilo ah eu tenho o melhor plano de saúde do mundo tá se eu passar mal minha esposa meus filhos eu levo para o hospital vou ficar lá de bonitão não não já está sendo aventada a possibilidade de estatizar tudo então você pode ter o melhor plano de saúde do mundo que você vai chegar no melhor hospital do mundo no Albert Einstein no Sírio-Libanês e corre risco de não ter leito para você tá é isso que está dizendo isso aqui bom rapaz eu tendo por aqui estou mentalmente esgotado irritado puto tá puto doido para ver qual é a resposta que a China vai ter do mundo depois de passar isso tudo precisamos de uma resposta intensa agressiva contra a China vou fazer um vídeo aqui no já falei semana vou fazer um vídeo aqui falando sobre esse caso da China a culpa a responsabilidade como que a China e a e a Rússia estão se fazendo valer dessa pandemia para se fortalecer no no mapa geopolítico tá bom vou terminar rapaziada um grande beijo para vocês fiquem com Deus Papai do Céu abençoe e proteja vocês a família de vocês tá osse